Bom dia galera boa de todo o Brasil Primeiramente pessoal vamos agradecer a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Criador do céu e da terra Por mais um dia de vida, viu? Por tudo de bom que Ele dá para a gente Olha pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Nesse momento eu estou aqui No bairro Alto São José Aqui na rua Joaquim José Na cidade de Antônio Martins Daqui dá para você ver o Mirando São José Que fica ali em cima Aqui tem um açude E hoje eu vou mostrar para todos vocês Um homem muito inteligente Que tem aqui na cidade de Antônio Martins Aqui no meu Rio Grande do Norte Ele mora bem ali Daqui já dá para me estar vendo mais ou menos na casa dele Onde é, viu? Eu vou mostrar para vocês O que é que esse homem faz O que é que ele inventa Ele é um mecânico muito bom E é muito inteligente Uma pessoa muito boa O nome dele é Capuxo, viu? Ele mora aqui no Alto São José Aqui na cidade de Antônio Martins No meu Rio Grande do Norte Vamos conhecer o homem Vamos conhecer o pessoal aqui Do Alto São José Que é uma galera muito boa Beleza? Me acompanhe Não saia da telinha não, gente boa Olá, bom dia senhor Ô, senhor españé Como é que está você? Eu tô bem demais Como é o seu nome? José Isidro Zé de PDF de Isidro Conhecido por José Isidro José de PDF de Isidro Conhecido por José Isidro José Isidro José Isidro, há quantos anos você mora aqui, meu filho? Faz trinta e oito anos Trinta e oito anos que mora aqui no Alto São José Alta São José É, me diga uma coisa, você dá notícia, quer dizer, você sabe onde é que mora o nome de capuxa? Capuxa, aqui está de 50 metros aí, dentro do quebra-mola, tem um quebra-mola de capuxa. Quer dizer, a moto passou fez zoada, diga de novo aí, mofim. No quebra-mola, tem um quebra-mola de capuxa, 50 metros daqui lá. É, 50 metros daqui, né? É, daqui a capuxa. Aqui tem um quebra-mola lá. É do lado esquerdo. Do lado esquerdo? É. Pois é, exibido, muito obrigado pela informação, viu? Obrigado mesmo, e eu vou lá no capuxa. É verdade que ele é muito estudioso, é um filhadão. É estudioso, é. É sabido ele, é. Gosto feio de todo mundo, é. E é, e é. De tudo ele faz uma coisinha. Deve ser um feio, né? É capuxa. É um capuxa, está um capuxa. Vamos lá, vamos mostrar ele, né? Olá, bom dia, senhor. Bom dia, meu. Tudo bem? Tudo bom. Meu amigo, você mora aqui há muitos anos? Moro, moro há um bom tempo. Você conhece aqui um cidadão com o nome de capuxa? Um homem muito inteligente, diz que é mecânico, diz que inventa muitas coisas. Está falando como é isso? É? É. Você é o capuxa? Sou eu sim. Ah, eu pensei que o capuxa era uma pessoa mais velha, porque o nome capuxa... Até é novo ainda. Por que é esse nome de capuxa? Quando era pequeno era bem galeginho. Cabei lá e com sua padrinha meu botou o apelido de capuxa. Ah, está falando demais. Aí me diga uma coisa, isso aqui o que é? Que invenção é essa? Isso aqui é um chafariz de água. Um chafariz? É, um chafariz. Ô capuxa, quem foi que inventou isso aqui? Foi eu mesmo. Foi você? Foi sim. É, mas capuxa, como é que funciona? Explica aqui para mim. Pô, você vai sair nas telhas do celular em todo o Brasil. O cara chega com a... Falta o suor, acaba que chega com um garrafãozinho, bota aqui aí. Pronto. A partir de 25 centavos o cara não morre mais de si. 25 centavos. 25 centavos? 25 centavos já começa a sair água já. Eu não acredito. Pois é. Quer dizer que eu estou em casa, aí já faltou água lá em casa, eu pego um garrafão desse, chego, vai botar aqui, aí bota 25 centavos aonde? Aqui em cima aqui aí. Botou aqui, aqui é 50 centavos, aí. Olha. Já começa a sair água aí já, aí. Olha só, galera, bô, aí. 25 centavos de água, rapaz, mas pessoal. 25 centavos? É, quer dizer que aqui terminou 25 centavos. É, aí foi 50 centavos. 25 é a metade desse aqui, né? Aqui foi 50 centavos, olha pessoal. Toma um real pra ver aí, aí. Vai botar um real agora. É. Essa é a partir de 25 o cara não morre mais de si. Olha aí, olha aí. Botou o dinheiro ali, tem água, né? É. Me deu a coisa, capuxa. É, isso aqui funciona só durante o dia? Não, 24 horas, 24 horas. Qualquer hora da noite faltou água, pode vir aqui e dá certo. Olha pessoal, qualquer hora do dia e da noite chega aqui tem água, viu? Chega com uma moeda. E se chegar com nota de dois real? Também. Isso aí botar nota de dois real aqui, já dá o garrafão certinho. Com uma nota de dois real você enche um garrafão desse, né rapaz? Tem uma tampinha aqui, olha. Deixa eu colocar a tampinha aqui, olha. Isso aqui? Tem que tampar e pronto. Ah, aqui tem a tampa já? É a tampa aqui. Tá bom, rapaz. Você pode vir sem tampa. Sem tampa. Que aqui tem, não é? Tá re-higienizadozinho já, né? Tá bom demais. Aqui essa água é uma água potável, é uma água boa. É, com laudo, com laudo do Cassim, da vigilância sanitária, tudo certinho. E é, né? A gente abriu um poço aqui, por perto. Abriu um poço, aí tem o desalizador, todo passado pelos processos de limpeza e higiene. É, o Cassim, fez o desalizador no Cassim e o laudo da vigilância sanitária, tudo certinho. E é? Pra não dar problema aí. Ô, ô, Capucho, você não quer dar o seu telefone de contato pro povo de todo o Brasil, não? Se alguém em outra cidade quiser inventar isso aqui. É, 84... 84... Pois é, pessoal, aí você de todo o Brasil, se quiser inventar um chafariz desse, só é ligar pra ele aqui, que ele ensina tudo aqui, né? Isso é muito bom, né, rapaz, na cidade, né? É muito importante. É muito importante, a pessoa chega mesmo, não precisa conversar com ninguém. Não, não. Só é botar dois real aqui, leva um pau d'água pra casa. E se botar cinquenta real, a Maria não sai, tem que ter reservatório, né? Tem que ter reservatório pra botar. Cassim, muito obrigado, né, pela participação e meus parabéns pela convenção, viu? Obrigado também. Muito obrigado. Agora eu vou mostrar mais coisas aqui na cidade de Antônio Martins. Beleza, pessoal, não sai da tela em não, vamos mostrar mais... É, a cidade de Antônio Martins, vamos mostrar mais coisas boas que tem por aqui. Olá, bom dia, Selma. Bom dia, seu Manel. Como é que vai? Eu vou muito bem, graças a Deus. E agora que cheguei aqui na sua casa, você mora aqui, é? É aqui. Bom, beleza, né? É, praça, é bem... Tá bem recebido. Muito obrigado pela recepção, viu? Eu vou passando aqui. Eu quero uma informação sua, Selma. Pode dizer, me perguntar. Selma, eu tô atrás de comprar, não é de comprar. Tô atrás de saber quem é que tem um jipe pra vender. Rapaz, eu acho que quem tem um jipe pra vender é capuxo. Capuxo? Capuxo. Aquele que tem água ali, que vende água. Sim, que vende água, que tem o mercadinho. Que tem o mercadinho, né? Ele tem uma invenção, mas a gente bota 50 centavos lá no canto lá e sai 50 centavos de água, né? É, eu passei lá nesse instante, ele tem um... 25 centavos. É, mas que é muito... Se quiser tomar, só um copo d'água. Também vendo, né? Ele, também vendo. É, e o melhor é que é 24 horas, né? É, 24 horas. Pois é, eu não tô obrigado pela informação, viu? Eu vou chegar... A pressão que você falou de uma vez, viu? Tá bom. Tá, tchau. Tchau. Olha só, galerinha Lua. Vou voltar de novo lá pra casa de Capuxo. Vou olhar o jipe dele pra mostrar pra todo o Brasil. Porque pode ter alguém, né? Algum fã que esteja com vontade de comprar um jipe. Aí eu vou mostrar o jipe. Vou andar nele. Vou mostrar pra todos vocês, viu? Me acompanha, não sai da telinha não. Vou voltar de novo pra casa do Capuxo. Tchau, tchau.